Sejam todos muito bem-vindos para um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Eu tô aqui com o meu camarada Deco do CDH Brasil, ou para os mais íntimos, como poderiam chamar. A gente chama de CDH Brasil. CDH. Olha aí. CDH ou CDH Brasil, ou Deco também, para os amigos, né? Eu convidei o Deco aqui, galera, porque, na verdade, eu já convidei ele tem um tempo. Esse vídeo era para ter rolado ano passado, né, Deco? Mas com tanto contratempo que eu vi no final do ano, para mim, acabou que esse vídeo está rolando agora esse ano. E eu tô muito feliz porque esse ano eu quero trazer mais conteúdo para vocês. Acho que eu fiquei devendo muito isso no final do ano passado para vocês. E começando com o conteúdo que eu acho interessantíssimo. É uma conversa, a gente vai falar sobre Commander Competitivo, porque o Deco, ele é um dos caras aí, hoje, no Brasil, que mais promovem esse formato, né, Deco? Você e o teu grupo, né? Isso aí. Em primeiro lugar, só queria agradecer o convite. Eu tô bem feliz aqui de estar aqui falando sobre CDH contigo. E eu acho que realmente é um assunto bem interessante, em que a gente vai poder esclarecer bastante dúvidas do pessoal e, às vezes, até alguns mitos, né, que o pessoal tem gravado aí sobre CDH. Exato. Só falando um pouquinho aqui do CDH Brasil, então, a gente do CDH Brasil, como criador de conteúdo, a gente é um time bem grande, tá? Então, tem um time da Stream, que eu sou um dos líderes, né, eu faço, a gente faz as Streams na Twitch toda terça e sexta-noite. Sim. Vídeos para o YouTube a gente também tá começando a fazer. E tem um outro time que são, assim, é tudo junto e misturado, né, o time que faz o podcast do CDH Brasil também. Que aí, no total, a gente tá em quase 15 pessoas fazendo conteúdo dentro dessa bandeira CDH Brasil. Então, a gente é como se fosse uma network aqui de conteúdo do CDH Brasil. É isso que eu ia falar, cara. É um grupo sólido, um grupo com bastante gente, estão produzindo bastante conteúdo, né? E você abordou, você já falou aí no começo sobre mito, né, coisas que se falam. Ó, por que que eu quis trazer o Deco aqui para essa conversa, gente? Eu, para quem me acompanha há um tempinho, para quem já viu as minhas Streams de Commander, falando sobre o Commander, Sabe que eu sou o cara da bandeira do Commander casual. Que eu sempre falei que eu achava muito estranho o conceito de Commander competitivo. Que na minha concepção, isso meio que tirava o... Como é que eu posso dizer? Tirava o conceito básico do que era o Commander. Mas eu vim mudando um pouco minha visão e justamente muito por conta do que o Deco Veio me apresentando aí nos últimos meses, desse preconceito que eu tinha com o Commander competitivo. E aí, Deco, a primeira coisa que eu queria que você abordasse para a gente entender Qual que é o significado de CEDH? O que que é o Commander competitivo? Ou pelo menos, o que que ele significa para você e para o seu grupo? Fechado. Vamos lá, Thiago. CEDH, então, é a sigla, né, para Competitive Elder Dragon Highlander, né? Ou Commander competitivo, né? Na verdade, assim, o Commander competitivo, Apesar dele ter essa palavra competitivo, Que ela serve mais para diferenciar um pouquinho a questão do Power Level, Que eu já vou chegar lá, Ele é um formato casual. Ele é o nosso mesão do dia a dia. Então, é o mesão que você vai jogar com a galera, É o mesão que você vai jogar de sexta à noite na lojinha para se divertir. Então, ele é assim, ele é um formato casual. Esse é o primeiro mito que o pessoal fala, Ah, mas competitivo, não tem torneio, não tem... Não tem. Às vezes a gente tenta até organizar uns torneios, Mas é... É assim, é o nosso mesão do dia a dia. Então, ele é... As mesmas regras do Commander normal, As mesmas banlists, É tudo igual. Tudo igual ao Commander normal. O que que muda, então? A gente vai... O que que o Commander competitivo preza? Ele preza por você usar as melhores estratégias Que estão disponíveis dentro da pool de Commander. Então, se você pode usar combo, você vai usar combo. Se você pode usar cartas que vão gerar muita mana no turno inicial, Você vai gerar. Então, por exemplo, mana crypt. Todo deck de CDH praticamente tem mana crypt. Então, é assim, você vai sempre buscar as estratégias mais otimizadas. Sim. Então, você não vai usar um counter spell. Você vai usar um mana drain, que é um counter spell melhorado, entendeu? Então, você vai sempre buscar as melhores cartas, as melhores estratégias. E qual que é o objetivo do CDH? No CDH, todo mundo vai entrar na partida com foco em vencer. Então, quando a gente joga um Commander casual, Às vezes, você vai entrar na partida e você... Assim, independente do resultado, você quer fazer o seu deck rodar. No CDH, você quer fazer o seu deck rodar, Mas você quer que o seu deck vença a partida. Esse é um objetivo. Isso tira a diversão? Não, porque está todo mundo buscando o mesmo objetivo. Está todo mundo alinhado. As expectativas de todo mundo estão alinhadas. Então, você vai esperar que o seu oponente também queira vencer. E com isso, você vai montando o seu deck de forma... Ele cria essa questão, essa sensação de você estar jogando um formato competitivo. Mas, na verdade, é o nosso casual com Power Level alto. Perfeito. E uma coisa que eu queria te perguntar, Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, Mas, novamente, é uma coisa que eu mesmo trouxe, Minha, e eu sinto em várias outras pessoas que jogam O Commander mais casual, O Commander com Power Level um pouco mais baixo, Que é um certo preconceito com o competitivo. Outra vez, com a palavra, né? Commander competitivo. Por que você acha que existe esse preconceito? Você também enxerga isso um pouco ou não? Eu enxergo. Eu entendo por que existe um pouco. Porque, assim, vamos lá. Antes do... O CDH é um formato recente, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos de uns 5 anos pra cá. Existia há uns 10 anos, mas não tão popularizado quanto é hoje. Então, de uns 5 anos pra cá, surgiu essa questão do CDH, As pessoas criando conteúdo sobre CDH. Então, surgiram criadores de conteúdo lá fora. Aqui, a gente começou a criar conteúdo também. Desde 2018, 2017, a gente já tem conteúdo CDH aqui no Brasil. Então, assim, o que aconteceu? Antes das pessoas saberem o que era CDH, Vamos pensar que estamos na lojinha eu e você. Eu já tenho uma natureza de querer melhorar meus decks, Querer fazer umas estratégias fortes. E você, por outro lado, você tem uma natureza de que você tá lá Querendo montar o seu tribal de esquilo, O seu tribal de elefante. Então, você percebe que essas naturezas, elas são diferentes, né? A gente tem objetivos diferentes dentro do mesão. Então, se eu cair... Se eu jogar na lojinha com você E eu ganhar uma partida muito rápido Ou eu ganhar muitas partidas E você não conseguir jogar com o seu deck E fazer sua estratégia funcionar Você vai se sentir frustrado. Eu acho que parte do preconceito Contra o CDH surgiu por conta disso. As pessoas estavam querendo jogar num power level mais alto Só que não tinha, não sabia o que era CDH Não tinha ideia de que existia Um... Algo específico pra isso. E jogavam contra pessoas com um level mais casual E acabavam frustrando as pessoas de level mais casual Acho que daí que surgiu bastante parte desse hate, né? Contra a CDH Hoje em dia, nós como criadores de conteúdo E os criadores de conteúdo lá de fora Assim, a gente tem trabalhado numa questão Bem... De educar os jogadores de CDH Pra que não ocorra isso. Então, se você tem um deck CDH Você vai sentar na mesa e você vai falar Olha, meu deck é CDH Qual que é o power level do deck de vocês? É casual? Ah, então beleza Então eu vou trocar aqui meu deck CDH E vou pegar um deck mais casual E aí a gente vai jogar E vai todo mundo se divertir É aquilo que eu falei, né? Com as expectativas alinhadas Não tem porquê as pessoas estarem se frustrando, né? Perfeito, cara Inclusive, se você não sabe avaliar o power level do seu deck de commander Eu fiz um vídeo aqui no canal Ano passado eu vou deixar num link aqui Em algum lugar desse vídeo Se você quiser avaliar Ou pelo menos aprender como avaliar o seu deck Pra saber o power level dele E é o que o deck falou Eu acho que é exatamente isso Alinhar expectativas pra ninguém sair frustrado Um deck... Só pro pessoal entender, né? Um deck competitivo de commander Ele tem ali o power level mais alto Se a gente for botar numa escala, sei lá De 1 a 10 Vai ser um deck 9 e 10, né? Basicamente Exato Exato Então só acho bom que você citou Seu vídeo foi maravilhoso Seu vídeo da escala de power level E até só relembrando um pouquinho O pessoal que tá assistindo esse vídeo A escala de power level vai de 1 a 10 Então de 1 a 2 é aquele deck que você montou Ali com as cartas que estão na sua caixa De 3 a 4 é uma coisa um pouco mais específica Mas também uma estratégia bem casual 5 a 6 é aquele pre-con ou pre-con já melhorado Então você montou o deck pronto Ele já vem ali um power level 5 a 6 Já tem uma estratégia definida E já tem um foco, né? E o 7 a 8 Ele já é um deck que a gente chama de otimizado Então ele é o melhor que você pode fazer Naquela estratégia Então, por exemplo, um tribal de fractures Você vai querer montar o melhor tribal de fractures possível Sim Mas o tribal de fractures Ele é um deck CDH? Não, ele não chega a ser um deck CDH Porque a estratégia de fazer o tribal de fractures Não é uma das melhores estratégias Pra você finalizar o jogo rápido Sim Era uma ótima estratégia pra mesão casual O deck tribal de fractures é impossível de enfrentar É muito forte Mas ali no CDH Você tá falando de combos muito rápidos Combos legacy, combos vintage Então Sim É Assim O deck O tribal de fractures precisa estar preparado Pra enfrentar um deck CDH Falando nisso Falando nisso Uma pergunta que me veio agora na cabeça Existe um metagame pro commander competitivo No sentido de Se você não usar certas estratégias Ou certos commanders Você não consegue jogar E se existe Ele é muito variado Como é que tá isso hoje em dia? Cara Existe sim É uma excelente pergunta essa Existe sim um metagame Existe Bastante no CDH Também A questão de você ver Quais são as melhores estratégias E você vai montando o seu deck ali Usando aquela estratégia Mas mudando as cartas Para jogar contra os seus amigos Então às vezes Uma das cartas Que tava numa lista Que você viu na internet Não é boa contra os seus amigos Então você vai moldando De acordo com o seu meta local Vamos dizer assim Existe um meta CDH Ele é bem variado sim Então tem muitos comandantes Tem, sei lá Mais de 50 comandantes Mais de quase 100 comandantes Que são considerados ali CDH Estratégia CDH Tem algumas estratégias Que são mais dominantes Igual em todo formato Que você tenta ser mais competitivo Então durante muito tempo O Uro dominou o T2 Então tem lá o Uro do CDH Hoje a estratégia dominante É oráculo de taça Com Tainted Pact Ou Demonic Consultation Que você exila seu deck Faz oráculo de taça Sem deck E ganha o jogo Essa é uma estratégia dominante Hoje no CDH Então muitos decks Utilizam dela Tem outras estratégias Como o Food Chain Combos com o Underworld Breach Combos com o Dockside Extortionist Então tem um meta assim Ele é bem variado Só que tem as estratégias Que são consideradas mais tier Entendi E você está citando muitas cartas E obviamente que a galera Que conhece um pouco do match Conhece um pouco mais a fundo as cartas Já começa a ouvir aquele barulhinho Da máquina registradora Você falou aí não sei o que Tchim-tchim Food Chain Tchim-tchim O Goblinzinho Que você citou também agora Que saiu O Dockside Tchim-tchim São várias cartinhas Que pô É Às vezes o pessoal nem entende Mas por que Essa carta é tão cara Eu queria botar ela No meu Commander Grozzelli Aqui Mas é porque ela realmente Às vezes ela é Ou uma carta muito Relevante Num formato como O Commander Competitivo Ou até mesmo Ela joga muito Num vintage Num legacy Por isso que essas cartas Acabam ficando muito caras Mesmo a gente nem vendo Elas muito Jogando por aí Exato E assim O Commander Competitivo Como você vai buscar Às vezes utilizar As melhores cartas Tem muita carta Que é Reserved List Também Verdade Mox Diamond Green Monolith As Dual Lends Roda da Fortuna Então são cartas Que você vai ver Assim Como não vai imprimir mais Essas cartas E o Commander Competitivo Tá ficando mais popular Ao longo dos anos Então a demanda Por essas cartas Vem crescendo É Não Assim Tem uma coisa Que eu queria falar Que o pessoal fala Ah A carta tá cara Por conta do Commander Competitivo Mas Não é bem assim Porque assim Commander Competitivo mesmo Tipo Eu diria que não é nem 1% Do Commander Casual Olha aí Olha aí Mais um mito Que precisa ser quebrado É Então Tem demanda Todo mundo quer Mesmo os decks casuais Querem colocar Às vezes um Dockside Querem colocar Às vezes aqueles Counters novos Que você anula Se você tiver seu comandante Nossa Sim Então assim Mesmo os decks casuais Querem essas cartas Então não é só o Commander Competitivo Que vem ditando O preço dessas cartas Sim Verdade Agora uma coisa Que eu sempre me questionei Cara É Existe Commander Competitivo Budget Ou talvez assim Uma faixa de Commanders Competitivos Que de repente Não Sei lá Não Estejam dentro De uma coisa Que a gente acha Meio que Normal Para os padrões Assim Do jogador De Magic Mediano Vamos lá Existe sim Commander Competitivo Budget É E aí Assim Muitas pessoas Que vêm começando No formato Elas vão O que elas vêm fazendo Elas vão jogando Com opções budget Tanto de comandante Ou às vezes De carta E aí eu já vou chegar nisso É E aí Com o tempo Elas vão Aperfeiçoando Vão comprando Mais cartas Para montar E fortalecer A sua pool de cartas Então Por exemplo Um deck Budget CDH Bom para começar Pode ser Tanto o Isan Quanto a Selvala Os decks Monogreens Eles tendem a ser Mais baratos Decks de uma cor Só na verdade Tendem a ser Mais baratos Sim Então Tanto o Isan Quanto a Selvala Você vai usar Muito dorkzinho Que custa centavos Sabe Vai colocar os elfinhos De mana Vai colocar ali Uma priest of titania Um kirion ranger E O que tem de caro Nesse deck Vai ter uma mana Crypt Que você pode Substituir Mais Rampzinho barato Colocar mais Elfas Às vezes Ou às vezes Colocar um Wild Growth Que é o encantamento De land Ali para você rampar Ou então Vai ter um berço O berço Ele é Ele é Reserved Então não tem Vai ter Impressão Então Vai colocar ali Um Nitus Para adicionar Mana Para cada devoção De verde Que você tem Então você vai sempre Tentando fazer as substituições Budget Para o seu deck Então esses decks São bons decks Para você começar Budget Tem outras opções também Às vezes Alguns monoblus Com Você vai colocar Um centros mais barato Então dá sim Para jogar CDH budget E aí A outra questão Que eu falei É Não só escolher um deck Que é Que é Barato Que é budget Mas você fazer Algumas trocas De cartas Então vou dar Um exemplo Então Tinha um deck Alguns anos atrás Ele até caiu Um pouco em desuso Porque o pessoal Foi vendo Estratégias melhores Mas ele ainda Joga CDH Que era o deck De traços E team E como Que esse deck Ganhava Você fazia Mana infinita E aí Você queria Fazer um Looping No deck Você fazia O seu deck Infinito Às vezes Com Time Twister Aqui Time Twister Resende List É Power Nine E custa Mais de 10 mil reais Nem sei quanto estava lendo Uma Time Twister Hoje Então o pessoal Foi muito criativo Eles substituíram Time Twister Por duas cartas Uma que é O Noxus Revival Que é uma mana Firexiana Você põe uma carta Do seu cemitério No topo E a outra Que é uma carta Que custa centavos Também Que chama Memories Journey Que você embaralha Três cartas Do seu cemitério No deck Então quando você Fez Mana infinita Você vai com Traços Ele compra O seu deck Você ativa o traço E vai comprando O seu deck inteiro Aí você faz Um Eu vou dar um exemplo Aqui que não é do deck Mas só pra ficar claro Faz um Bolt Num oponente Aí o Bolt Tá no cemitério Aí você vai jogar O Bolt Do cemitério No topo do deck Aí você compra E aí você compra Aí você faz o Bolt De novo Aí você usa Outra carta Pra embaralhar Duas cartas Três cartas No deck E aí você vai fazendo Um looping assim Então tipo Substitui o Time Twister Que é uma carta De mais de 10 mil reais Por uma carta De 2 centavos De 20 centavos De 50 centavos Então assim Tem sempre Essa criatividade Na hora de montar o deck Utilizando estratégias budget Ou cartas budget Pra você jogar ali O CDH Sem ser muito Prejudicado Então Outra coisa Que é budget Também CDH Dual land As dual lands São reservas de list E são caras O pessoal usa Shock land O pessoal usa As lands de Battle Bond Que entra de pé Se você Está jogando Contra mais de um oponente As lands ali De Modern Horizons Que adiciona mana E dá drown As canopy lands Você vai trocando Você vai fazendo Suas ups Buds Ali dentro do deck Continuando Então assim Às vezes Um pequeno detalhe Que de repente Pode tirar seu deck De uma nota 10 Para uma nota 9 Mas ainda não deixa De ser competitivo Ainda vai ser competitivo Ainda vai ser um deck Que o objetivo principal É ganhar Que tem como objetivo Sei lá Fazer um combo Disruptivo Ou alguma jogada Disruptiva Para ganhar Nos primeiros turnos Tipo Você não quer jogar 10 turnos de comando Você quer jogar poucos E ser o primeiro A matar todo mundo Mais ou menos Então É O pessoal fala Outro mito Que o pessoal fala É que CDH Acaba sempre No turno 2 E no turno 3 Os decks Vão estar prontos Para tentar ganhar No turno 2 E no turno 3 Só que os outros decks Vão estar prontos Para parar isso De acontecer Exatamente É rápido Entendeu Então vamos lá Tem os decks combo E por que tem muito combo No CDH Porque é muito mais fácil Você combar Do que você tirar 120 de vida Dos seus oponentes Sim Por isso que Aquilo que eu falei Utilizar as melhores estratégias Hoje combar É mais rápido Do que tirar 120 de vida Sim Pode ser que um dia Tirar 120 de vida Seja bem rápido também Então É E aí O que você tem Você vai ter decks Que são Full Tentando combar Você vai ter decks Que vão tentar Controlar esses decks Que vão combar Para ganhar depois E você vai ter os decks Que vão querer Travar todo mundo Que é o deck de stacks E aí Um dia ele ganha Entendeu? Ou os Os oponentes desistem Os oponentes desistem Ontem mesmo Eu estava jogando Uma partida Tem um deck Que é Utilizando as cartas De Commander Legends Que é o Silas e o Rograk O Rograk É aquele bichinho De zero Manas lendário Ele é Possivelmente O deck mais rápido Que existe hoje É o deck Que eu uso E aí Eu tomei Uma Thalya na 1 Eu tomei Trocentos mil Peças de stacks Eu tomei Aquele bicho Que Quando entra Você escolhe um número Seus oponentes Não podem Castar a mágica Daquele número Nossa Eu não jogava mais Joguei mais Travou tudo Eu falei Gente Perdi E aí E é isso Sabe E assim Stacks também Pode frustrar Jogador casual E a gente Não se frustra Porque a gente Está esperando isso Sim Perfeito É isso É isso Eu acho que Uma das coisas Que a gente mais falou aqui É justamente Você estar Preparado Você estar alinhado Você entender Que o grupo De comanda Que você está jogando Tem um objetivo E aí O objetivo De cada jogador Tem que estar alinhado Se vocês estão Com esses objetivos Alinhados É muito provavelmente Que vocês Vão se divertir E eu não vou mentir Eu joguei Mesão de comanda Casual Onde eu saí frustrado Porque um dos jogadores Não tinha um objetivo Alinhado Com os demais E ele acabou Estragando toda A minha experiência De jogo Naquele dia Sabe Foi aquele dia Tipo frustrante Que eu não A minha vontade Era de simplesmente Parar de jogar Magic Mas Então não é uma coisa Que a gente vai dizer Que é porque é casual Porque é competitivo E etc Não Porque não está alinhado De repente A nossa vontade Aos nossos objetivos Agora sim O Deco Para a gente fechar E só lembrando Para a galera Que isso aqui É uma conversa Muito básica Muito inicial Principalmente Para quem ainda Não conhece Competitivo Não entende O que é Tem vários mitos Na cabeça Assim como eu tinha Até pouco tempo atrás Eu quero trazer O Deco Outros convidados Para o futuro Para falar mais Sobre Commander Competitivo Para vocês Para entender Um pouco mais Sobre esse formato Mas isso vai depender Muito de vocês Se vocês quiserem Se vocês deixarem O like aí E etc E tal Mas Para a gente Ir para uma Finalização Desse papo Eu queria que você Desse algumas dicas Para a galera Que quer entrar Em Competitivo Eu por exemplo Eu sou um cara Que tem vários decks Ali 7 8 Mas eu nunca Eu sempre fico Nessa dúvida Cara Quando O que eu preciso Como que eu vou saber Se eu tenho um deck Competitivo ou não O que eu posso fazer Como começar Então de repente Você dá algumas dicas Para a galera Que quer entrar Nesse mundo aí Do Commander Competitivo Vou conhecer melhor Fechado Vamos lá Primeira dica É saber o que é Commander Competitivo E saber que você Não vai pegar um deck Muito forte E jogar contra decks Razuais E falar Olha ganhei Meu deck é Competitivo Não Não é isso Que a gente Quer que você faça Até porque assim Commander Competitivo Preza pelo desafio Sim E você não vai ter Provavelmente Quase nenhum desafio Em pegar um deck Com Power Level Muito alto E ganhar de decks Com Power Levels Médios Exato Então Até Até para você É frustrante Entendeu Até para você Não é o que você quer Exato Então vamos lá Primeira coisa Além de saber O que é o Commander Competitivo É conhecer O que que está jogando No Commander Competitivo Quais que são As melhores estratégias E aí já fazendo Até um merchan Para você conhecer A gente faz stream Toda terça e sexta Então Boa Assistam nossos jogos Assistam jogos De criadores de conteúdo Green Terça e sexta À noite À noite Às nove horas Beleza Às nove horas Isso E assistam Assistam bastante conteúdo Para você saber Então uma vez que você sabe Acha legal também Você ter a experiência De jogar Então sentar ali Numa mesa Mesmo às vezes com seu deck 7 e 8 Só para sentir O que que está acontecendo Na mesa Sentir O que Ah tá Eu preciso O cara está ganhando ali No turno 2 O que que eu poderia fazer Para que ele não ganhasse No turno 2 Eu vou fazer uma peça de stacks Eu vou fazer Uma nula Eu vou Tentar ganhar mais rápido Que ele Então ali você Precisa ter um feeling Ali do que que você quer fazer No CDH Muita gente Só gosta de jogar de stacks Muita gente Só gosta de jogar De combo rápido Então é Ver ali qual que é seu estilo Conhecer ali O que que está jogando Conhecer os melhores decks As melhores estratégias Escolher alguma Que você se identifique Então é Uma coisa bacana Que a gente mantém Ali do commander A questão de você usar Um deck Que você se identifica Então não é porque Deck X Ele é mais utilizado No meta Que eu vou ter que usar ele Não tem só ele Tem mais de 100 commanders Que jogam ali Tem bastante chance De ganhar Numa partida CDH Sim Então pega um Que você mais gosta Pega o seu commander favorito Sabe Eu gostei bastante Eu amo a Hashmi Então Eu montei uma Hashmi Competitiva Porque era o deck Que eu gostava É o melhor deck Competitivo? Não Não é o melhor deck É o mais rápido? Não Mas assim Eu consigo ganhar Eu consigo fazer minha estratégia E eu consigo jogar Em uma mesa competitiva Com a Hashmi Então é Tem muito isso também A sua personalidade Se mantém ali Nos decks Sabe Você vai jogar Com o que você gosta Então isso é bacana também É E acho que no geral É isso Você A melhor maneira De você Aprender a jogar É primeiro você Começar a experimentar Sim E ver se é o que você gosta mesmo Sim Quer dizer Se você não gostar Não tem problema nenhum Você pode continuar Jogando commander O CDH não vai matar O commander casual Longe disso É Exatamente É É ver o que você Ver se você gosta Ver Se você gosta ali De desafio Assim Eu Naturalmente Eu fui pro CDH Tipo Eu não fui apresentado Pro CDH De primeira Eu montei ali Meu deck Fui melhorando 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 Quando eu vi Falei Nossa Que que é isso CDH Existe CDH Então Eu acho que eu quero jogar isso Então Foi uma coisa Muito natural Ele foi melhorando Foi melhorando Foi melhorando Quando ele viu Ninguém ganhava mais dele Ele falou Eu acho que meu deck É um CDH Não então Pior que foi quase isso Eu fui melhorando Fui melhorando Aí eu comecei a ganhar um monte Aí chegou um, dois amigos Com deck melhores que os meus E aí eu falei Não meu Eu quero ganhar de você agora Eu quero ganhar de você agora E aí eu fui melhorando ainda mais Fui trocando Fui mudando de deck Fui Sabe Então Foi bem isso que aconteceu Na verdade Tem o O bispo Que ele faz stream comigo Foi ele um dos Que me fez assim Querer melhorar cada vez mais Que eu cheguei numa mesa Ele sentou com o deck de Githrog Githrog é um deck muito bom No Commander Sim E aí eu não ganhei nenhum Aquela noite Só que eu naturalmente Eu não saí frustrado Eu saí querendo ganhar dele De novo Aí ele falava Não, eu vou trocar de deck Não, não Não troca não Vamos jogar Vamos jogar Boa Foi isso Mas é uma questão Pessoal minha Entendeu Ele até ofereceu Ali pra trocar de deck E tal E aí com o tempo A gente foi jogando mais Foi entendendo As melhores estratégias Etc E aí surgiu O nosso grupo De CDH Aqui em São Paulo E depois CDH Brasil Que aí misturou Com o pessoal Lá de Brasília Com o Matheus Nogueira Que criou o grupo No Facebook E aí a gente virou Essa network aí Grandona Boa Bom demais, cara E eu tô muito feliz De estar em contato Com vocês É uma galera que Pro pessoal ficar sabendo Sempre foi Muito acolhedora Sempre foi muito bacana Comigo Mesmo eu Alguns meses atrás Falando mal De comando e competitivo Então os caras nunca Ficaram chateados comigo Nunca vieram me xingando Xingar no Twitter Simplesmente os caras Pegaram, vieram na minha live Começaram a tentar Mudar a minha opinião Tentaram me mostrar O que que era E hoje eu tô aqui Já com o mosquitinho Do Commander Competitivo Doido Assim, eu já fui picado Na real Tô doido pra montar O meu primeiro Commander Competitivo Já estou até em conversas Paralelas aí com o Deco Sobre isso E quem sabe Né Deco Em breve A gente não tem um conteúdo Aqui no canal Do primeiro Commander Competitivo Do Thiago Boa show Show de bola É assim É o que É assim Se você gostar Vamos com tudo A gente te ajuda Se você não gostar também Não tem problema Não tem problema Cada um precisa jogar Da maneira que mais se diverte Da maneira que mais gosta Ali de jogar E é isso que a gente preza Acima de tudo A diversão É de todos É isso que é o mais importante Pra gente Do Thiago Brasil Boa Perfeito Meu camarada Acho que essa é a melhor mensagem Pra gente encerrar esse bate-papo Lembrando galera Se vocês tiverem alguma dúvida Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa Sobre o Commander Competitivo Inclusive pode ser que essa sua dúvida Até gere mais conteúdo Deixe aí nos comentários Não tenha medo Não tenha receio De perguntar nada Sua dúvida também pode ser Uma dúvida de várias outras pessoas Pode ser até uma dúvida minha Inclusive Então deixa nos comentários Vamos bater um papo Diz aí o que você acha Do Commander Competitivo E também não esqueça De deixar o like Eu vou fazer uma promessa Com vocês aqui Se esse vídeo bater 200 likes Eu trago mais um vídeo aí Com o Deco Logo, logo Com mais conteúdo Sobre Commander Competitivo Beleza? Deco Eu vou depois Colocar todos os links Para as redes sociais Tanto suas Quanto do CDH Brasil No primeiro comentário Fixado Nesse Nesse vídeo Então Me cobra Deco Não deixa esquecer Por favor E muito obrigado Pela presença Meu camarada Pô, muito obrigado Tiago Assim, foi excelente Esclarecer alguns pontos Sobre Commander Competitivo E também chamar a atenção Do pessoal aí CDH está aí fora Quem quiser Se tiver interesse Procura a gente Dá o like aí No vídeo do Tiago Para a gente criar Mais conteúdo com ele E estamos juntos Estamos juntos Assim É bom que a gente Perca esses Preconceitos E deixa as pessoas Cada um se divertir Da maneira que gosta É isso Meus camaradas Então Um beijo no coração De vocês Esse aqui é um dos primeiros Contelos de 2021 Teremos muita coisa boa Vindo por aí Até mais Um grande abraço Fui Abraço Tchau Tchau